A Número 10 marca uma bola, tenta ultrapassar os jogadores Lourosa e passa assim para o Número 11, Marco sai aos pés, penalti, penalti, o árbitro, penalti, estão a ver ali o jogador da equipa do Anadia que entrou na área, na área defendida, pela baliza defendida por marca o Número 11, Márcio e o árbitro André Caralha considera grande penalidade contra a equipa do Lusitano e Dolorosa, quando realmente a equipa do Lusitano e Dolorosa que ao longo desta primeira parte é um lance que realmente mais tarde não estamos aqui a ver realmente Música